Olá pessoal, para você que adquiriu a ferramenta Roller HU-101 para Ford esse é um tutorial especial para você fazer a utilização dessa ferramenta nós estamos aqui com o cilindro de ignição de um Ford K novo, esse new Ford K mas eu não aconselho você tentar fazer a chave pela ignição porque na ignição, como você observa aqui, falta dois segredos na ponta da chave já na porta, lá você vai encontrar todos os segredos mesmo assim, nós fizemos a leitura do segredo e anotamos num papel nós temos esse cilindro para um teste que nós vamos fazer aqui sempre é bom você fazer o desenho de uma cabeça de chave para você saber de onde o segredo parte eu quero chamar a atenção de vocês para o número 5 como você vê aqui, temos a altura 1, 2, 3 e 4 mas não tem a altura número 5 a altura número 5 é quando todo o parafusinho está dentro da carcaça da ferramenta observa aqui, 2, 4, 5 esse aqui é o 2, esse é o 4 e o 5 está para dentro após você ter girado os parafusos embaixo e colocado eles nas posições você vai dar um leve aperto nesses parafusinhos de cima mas é leve mesmo, tá? e ele vai pressionar essa borracha contra os parafusos de baixo mantendo os imóveis para que quando você for fazer a utilização na máquina eles não mudem de posição aqui nós temos duas máquinas de fazer chave para esse tipo de chave pantográfica essa é uma máquina de uma qualidade melhor e essa é uma máquina inferior é uma máquina importada essa é dessa marca Profield mas essas importadas a maioria são iguais o pessoal só troca a placa eu trouxe as duas máquinas aqui para vocês verem porque essa máquina quando você fecha inteiro o mordente dela a chave ainda não fica presa e ela ainda tem um problema porque ela fica muito para baixo ela não sobra nada para cima olha lá, então eu vou ensinar vocês a fazer um vamos falar aí uma gambiarra para você estar conseguindo utilizar essa máquina aqui com bastante êxito já nessa máquina que é um pouco melhor ela fica assim sobressaindo ela sai um pouquinho para cima que é o que nós queremos porém e ela também quando você aperta tudo ela segura realmente a chave aquela ali não, ela não segura mesmo que essa chave fique saltando um pouquinho para cima a gente costuma colocar um pedacinho de papel cartão pode ser cartão de visita ele tem que ser mais estreito do que a chave olha aqui mais estreito do que a chave nós colocamos ali e colocamos a chave em cima para que ela eleve alguma fração para cima para que o corte fique melhor tendo em vista que essa chave o corte é na lateral observa na maioria das máquinas essa ferramenta para você colocar nos cortes não é confiável pelo menos nessas duas aqui todas elas até na avante não é muito confiável tá então eu vou mostrar um outro jeito melhor do que utilizar isso daqui de maneira que fica muito mais confiável olha lá desça a fresa um pouquinho abaixo do nível da máquina aí você coloca a chave e vai até encostar na fresa encostou é só apertar o mordente aqui ó já fiz o aperto aqui lembrando que essa chave ela tem um encosto aqui mas não é por aqui que você vai medir você vai medir pela ponta do outro lado também com o guia da máquina você vai prender a ferramenta a roller tá e vai encostar no guia mas ali na chave observa lá olha lá observa que lá tá encostado e aqui agora nós vamos encostar também olha lá olha lá encostamos ali também a imagem tá ficando um pouco desfocada porque olha lá agora a chave e a ferramenta já estão alinhadas todas as duas observa que nós empurramos agora a fresa e o guia pra cima porque agora nós vamos fazer a regulagem da fresa e do guia pra dar o início ao corte com essa chapinha metálica que acompanha a ferramenta você vai colocar em cima aqui ó fora dos parafusos claro coloca em cima e agora você vai descer o guia da máquina com a mão ela já tá até descendo até que ele toque a latinha ali ou a chapinha de ferro e então aperte o parafuso agora você já pode retirar a chapinha que o guia já tá na posição correta já vai encontrar com os parafusos ó do lado de cá é um pouco diferente você vai colocar a mesma chapinha em cima da base da máquina tá e vai descer com a mão mesmo a fresa ó lá desceu ó ela tem que tá encostada na chapinha e aí é só apertar o parafuso retira a chapinha observa ali que ele vai bater ó lá na lateral da chave ó lá e sem risco de danificar a sua máquina porque ela tá flutuando e aí já pode ligar a máquina e aí você vai copiar ali da dos dos parafusos pra chave que vai tá sendo cortada na lateral vou fazer isso agora bom já iniciei o corte aqui ó e eu vou dar uma pausa pra poder finalizar certinho aí ó cortamos um lado agora a gente vai com a com a comparadorzinha ali ó coloca ali no canalzinho e vê se tá na altura se tiver faltando um pouquinho eu aconselho você a colocar um outro papelzinho por baixo dessa vez um pouquinho mais fino pra ele elevar um pouquinho mais a chave ou se você tiver a mão boa pra descer um pouquinho o volante aqui tem que ser muito pouquinho tá porque senão corre o risco de você pegar aqui no no castelo da máquina então se você for descer mais uma pitadinha só pra tirar só mais um pouquinho muito cuidado pra não relar a fresa no mordente da máquina senão você danifica aí na hora de você virar a chave um lado já tá cortado na hora de você virar a chave você já saiu da regulagem que tava ali então ali você encosta na base da máquina aliás na base da ferramenta ali vem aqui e encosta na ponta da fresa também igual você tinha feito aquela hora desse jeito aqui encostei na ponta do guia agora de cá eu vou descer eu já desci a fresa lá dentro do canal vou colocar e vou levar a chave até encostar na fresa então eu vou apertar a alavanca aqui a borboleta que trava a chave no mordente estão devidamente encostadas ali encostou e ali encostou agora agora eu vou ter que fazer novamente aquela mesma regulagem né colocou em cima ali desce a fresa e aqui agora dá uma limpada em cima né coloca em cima aqui desce a fresa em cima e tá pronto pra cortar aí agora vamos cortar o lado de cá bom acabamos aqui ó e eu já dei uma limpada da rebarba por aqui mesmo e vamos testar no cilindro bom sem cortes eu vou colocar aqui ó e vamos testar no cilindro vamos ver se ele funciona ó lá tá girando agora vamos tirar pra ver como que ficou as paletas ó lá fica alinhado ó certinho se você encontrar alguma dificuldade pra tirar e colocar a chave observa aí inclusive no manual você vai ver que quando tem alguma ponta quadrada é bom você arredondar tá você dá uma arredondadinha na quina é muito cuidado na hora de fazer isso pra não atrapalhar o segredo tá ok então esse aí é o resultado da ferramentinha fica alinhadinho ó lá ferramenta boa vale a pena é assim o vídeo ficou um pouquinho longo porque a gente quer explicar detalhe por detalhe a gente mostrou aí sobre como regular né como regular aqui os parafusos e tal mas isso aí no dia a dia é super rápido você vai prender a chave na máquina de uma forma bem rapidinha mesmo essa parte de descer o guia se você for observar aí é uma coisa bem rápida espero ter ajudado a vocês e que a ferramenta possa trazer bastante resultado aí no dia a dia para vocês um abraço a todos